Eu levo mais de um crescimento para mim, e o que eu vim buscar, eu estou levando em dobro. Eu tenho muito mais capacidade de entender tudo. Eu vou transformar em prática. Eu sou bastante segura e vim aprender uma série de técnicas novas que veio completar a minha prática de fisioterapeuta e na área da saúde mental. Eu trabalho em uma abordagem integrativa. Entendi. Então aqui eu encontrei tudo o que eu precisava. Sim, eu amplio as minhas possibilidades. Com certeza. Eu esperava menos do curso. Superou minhas expectativas. E eu acho que eu aprendi várias técnicas diferentes que eu vou poder usar com certeza. Aprendi. Aprendi bastante. De uma forma até mais segura, eu acredito. Eu acredito e vou aplicar isso. Excelente. Com certeza, veio agregar muito a minha prática profissional, que é a saúde mental. Todas as técnicas que foram ensinadas aqui e um reforço para a auriculoterapia fantástico. Com certeza. Com certeza. Eu saio daqui mais segura. O que eu aprendi aqui em dois dias, sem dúvida alguma. Com certeza, foi muito esclarecedor. Foi um curso que quebrou os paradigmas de pensamentos erróneos que eu tinha. E essas técnicas vão agregar muito nos meus tratamentos, nos meus pacientes. Realmente. Realmente foi maravilhoso. Sem dúvida. Porque eu mesma testei. Aqui no curso todos nós tivemos a oportunidade de experimentar as técnicas. Então, não tenho dúvida alguma. Se fez bem para mim, com certeza foi bem para os meus pacientes também. Sim, sim. E mais ainda. Existia aí uma questão das agulhas, um certo receio. E eu consegui, né, trabalhar com as agulhas sem nenhuma dificuldade. Com certeza. Ontem, por exemplo, eu saí daqui, né, cheguei em casa, minha irmã estava com processo alérgico. No rosto estava se coçando toda. E eu simplesmente peguei um pau de laranjeira, de manicure, e fui manipular a orelha em todos os pontos de alergia. E em cinco minutos perguntei, aí está tudo bem? A gente já passou a coceira, não está mais coçando, eu estou bem melhor. Então, assim, só isso já me deixou com grande segurança, que eu posso tratar qualquer possibilidade. Uma enxaqueca, uma sinusite, uma tosse, vamos dizer assim, que tenho certeza que vou ter um resultado magnífico. Com certeza, vou estar fazendo movimentos suaves, né, Que eu posso estar dando a ele um conforto e acalmado. Com certeza. A grávida. Claro, você tem um pouco de restrição, mas com segurança. O que nós aprendemos aqui, podemos, sim, usar aurículo nela, estimular pontos, com segurança. E dá tudo certo. Você falou bem, ainda mais, porque o primeiro já foi excelente. Nossa, mudou muito o meu jeito de atender o meu pessoal, meus clientes. E esse, então, mais ainda. Me sinto muito mais preparada. É o segundo, mas é o primeiro. Tenho certeza, não tenho a menor dúvida, que vai ter um ótimo resultado. Certeza, certeza. Tenho certeza disso. Já está realizado, como já realizei hoje e ontem, né, nesses dois dias. Realizei, foi sensacional. E o meu pessoal, que eu atendo, vai ter um ótimo retorno. Graças a este curso seu, Sandra. Muito agradecida. Foi sensacional. Sim, porque a explicação, a forma que você passa, é muito clara. É muito didática. Então, a gente não fica com dúvidas. Entendeu? Ainda mais com as práticas, fica melhor ainda. Com certeza. Eu estou bem segura. Estou me sentindo bem segura. Ah, Sandra, com certeza. O curso foi tudo de bom. Foi, vamos dizer assim, 3 milhões de por cento das expectativas. Correspondeu todas. Lógico que a gente está aqui numa sementinha, né? Você plantou a semente e que agora eu vou semear aonde gostar. E espero fazer uma grande árvore dessa semente, né? Para que futuramente eu possa dar frutos. E eu não vou parar por aqui, tá? Esse vai ser o primeiro de muitos cursos com Sandra Takahashi. E todo o aprendizado aqui foi muito bom. Não tenho nada a reclamar. E sim, só agradecer. E dizer que foi fantástico. O que eu posso confessar? Confessar, confessar? Confesso. Eu já estou há dois anos numa pós. Que somente dois dias me tirou muitos medos e muitos mitos. Se eu tivesse conhecido você antes, esses dois anos teriam sido melhor. Então, agregou o conhecimento dos dois anos. Mas eu vim com muitas dúvidas e a gente conseguiu tirar. Então, os dois dias é o que vale aos dois anos que eu estou lá. Então, assim, se eu tivesse conhecido você antes, teria sido melhor os dois anos. Mas Deus quis que fosse agora. E agora nós estamos aqui. Espero semear, viu? Botar essa árvore pra frente lá no Maranhão. Com certeza. Vai me ajudar muito. É muita coisa, né? Tem muito caminho, muitas saídas agora. Com todo o tempo. Esse aprendizado que eu fiz esses dois dias. Porque muita coisa. Foi muito prático. Então, é a simplicidade, né? Sua, né? Então, eu acho que é a maneira de ensinar. Que a vez você faz. Que o aluno aprenda mais. Que o aluno aprenda mais. Que o aluno aprenda mais. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto